Gente, eu vim daqui num lugar que nós vamos ver hoje. Olha só onde eu estou, tudo aberto aqui. Tem essa plaquinha aqui atrás. O lugar se chama Pegadas da Pedra da Moar. Prepare-se para a aventura. Com um filtrozinho, porque eu estou a cacadérrima da alergia. Ninguém merece ver essa cara de morta. Prepare-se para o que vocês vão ver agora. Olha que imagem. Não, não. Não tem condições. Pessoalmente, é o que é. É o que há. Que coisa linda isso aqui. Sesimbra. Serra da Rábida. Nós estamos num lugar que nós vamos chegar lá ainda. Tem pegadas de dinossauro. Chamada Pedra Moar ou Moa. Uma coisa assim, mas que vista espetacular, gente. Meu Deus. Eu sou dessas, né? Fico impactada mesmo. Então, essa se chama Pedra da Moa. E temos pegadas de dinossauros nessa região. Porém, estou sendo bem sincera, eu não consegui localizar. Depois eu vi no site que tem uma posição correta para estar na montanha. O lado correto para poder conseguir visualizar. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo um site, né? De Sesimbra mesmo, um site oficial. E lá vocês conseguem ter várias informações a respeito desse assunto e de muitos outros que eu fiquei sabendo. E lá tem vários sítios arqueológicos, sabe? E eu vou voltar lá com certeza para ver essas outras coisas, né? Porque eu sou assim também bastante apaixonada por essa questão arqueológica. Não sei vocês, mas eu sou apaixonada por essas coisas. É, acho bacana a gente descobrir coisas, né? Da época passada. Visitar lugares. Mas, fica com as imagens aí desse pequeno vídeo. Onde eu estou mostrando para vocês um pouco do Cabo Espichel em Sesimbra, Portugal. E, com certeza, eu vou voltar lá para fazer um vídeo bem mais específico. Para mostrar para vocês esse lugar magnífico, gente. Pensa no lugar top. Eu já tinha ido lá outra vez. Porém, estava tudo neblinado. Então, não se via nada. Então, a gente também tem que escolher um dia bom para ir lá e conseguir ver essa maravilha. E aí, aproveitamos para tirar algumas fotos, né? Quem vai perder, né? E também um momento assim agradável entre marido e mulher. Muito bom. Estou deixando as plaquinhas das informações de cada lugar. Tá bem? Fiquem com as imagens. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Compartilha com alguém. Se inscreve no meu canal. Vai ser um prazer trocar ideia com vocês, tá bom? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até uma próxima. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.